Agora, a gente, às vezes, olha o artista, a gente nem imagina o que ele já passou na vida, né? Marcelo Adnet, essa alegria em pessoa que a gente vê, tomou coragem e revelou uma história de abuso sexual na infância, acredita? O humorista Marcelo Adnet revelou em entrevista à revista Veja que foi abusado sexualmente durante a infância. Os crimes que ocorreram quando ele tinha 7 e 11 anos foram cometidos pelo caseiro e por um amigo da família. Na entrevista, Adnet lembra que foi chantageado várias vezes pelo abusador. Na primeira, nem sabia o que era sexo. O caseiro do lugar onde eu passava as férias começou a se aproximar de mim e pedir favores. Ele me chantageava dizendo que, se contasse algo a qualquer pessoa, meu cachorro morreria. E ele lembra das tentativas praticadas pelo abusador. Eu era muito ingênuo. Um dia, quando só estávamos eu e ele em casa, foi pra cima de mim. Senti uma dor imensa, mas durou pouco, porque meus parentes, que tinham ido ao mercado, voltaram pra buscar a carteira. Aos 11 anos, um amigo da família também abusou do humorista. Mais tarde, o pesadelo se repetiu com um amigo mais velho da família. Ele não chegou a consumar o ar, como o caseiro, mas me beijou e passou a mão no meu corpo. Foram dois episódios difíceis. Ele lembra. A Dinê preferiu não contar pra família e precisou fazer terapia por anos pra entender que o constrangimento da situação não era dele, e sim de quem o abusou. Nas redes sociais, Marcela Dinê recebeu vários comentários de apoio, mas alguns ofensivos. Um funcionário da Marinha do Brasil fez um comentário ofensivo e o humorista entrou em contato com a instituição que instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso. O rapaz tentou se justificar alegando que sua conta tinha sido invadida, mas foi tarde demais.